Pessoal, tudo bom com vocês? Enfim, estou filmando mais uma vez durante o dia e também com a minha amiga luminária em companhia também desse menino aqui. Oi gente, tudo bem? Tá bom, parei. O vídeo de hoje é sobre concursos. No vídeo passado que eu falei sobre concursos eu falei sobre o quero fazer. Quais as atitudes que você deve ter ao você ter o objetivo de passar em um concurso da instituição que você quer ir, das regras e de como o jogo funciona. Hoje a gente vai falar do chegou o grande dia. Além do vestibulado no Enem e os concursos de bolsões das escolas do ensino médio dos vestibulinhos que a gente chama tem algumas coisas que você tem que saber para o grande dia. Você que estudou tanto, que batalhou que abriu mão das coisas boas da vida da convivência com as pessoas mais queridas com seus amigos, com seu namorado. Enfim, você abriu mão de todas as coisas que você podia estar tendo para estudar, se dedicar e finalmente o grande dia chegou. Agora, tem algumas coisas que eu tenho que falar um pouco antes do grande dia. Na semana, ou uns 15 dias antes, sai o cartão de confirmação de inscrição, que é o cartão que eles te dão. É como se fosse sua carteira de identidade para aquela instituição. Você só vai poder entrar com ele quando você for fazer a prova com ele e com algum documento oficial. Carteira de identidade, de motorista, certificado de reservista do exército e... Mas assim, cartão de confirmação ele vai estar te dizendo das regras da prova, onde ela vai ser, o que pode levar, o que não pode levar e o horário. Uma coisa muito importante, você precisa saber onde é. uma semana antes, vai nesse lugar, pegue o ônibus, calcule o trajeto que... o tempo... o tempo que você demora para ir e para voltar, levando em consideração sempre que sempre que eu tenho um concurso público, principalmente de grande... de grande porte, corre o risco de ter engarrafamentos e coisas do tipo. Então, você que vai usar o transporte público, fique atento a isso. E também quem vai de carro, por exemplo, na prova do clás militar, uma vez eu... eu fiquei engarrafada. Fiquei no engarrafamento. Eu fui... meu pai me levou de carro, na época. Quando foi no meu quinto ano. Eu lembro que tinha um monte de mãe desesperada largando o carro no meio da pista, levando fio e correndo para fazer prova. Então, assim, para você não correr esse risco, é sempre bom você saber onde é, como é o lugar e quanto tempo demora. Assim. Além disso, você tem que conhecer as regras do concurso, que eu até comentei isso no vídeo anterior. Você precisa saber que tipo de caneta que você vai levar, como você deve se comportar para não correr o risco de chegar lá na hora. Como, por exemplo, no Enem, só pode usar caneta preta. Aí chega lá e caiu caneta azul. Ou, no caso, na maioria das vezes, eu expo em caneta transparente. Como, por exemplo, essa aqui que eu tenho. Para não correr o risco de colocar em cola para evitar fraudes. evitar o máximo possível de fraudes. Então, assim, para não correr o risco, eu sempre recomendo, leve caneta transparente, assim, com essa capinha transparente, e de preferência preta. E não de ponta fina. Evite ponta fina ao máximo. Porque a probabilidade de ocorrer acidente, como estourar a caneta, com ponta fina, é muito maior do que com ponta grossa. E eu já tive colegas que estavam fazendo prova do Pedro II, a caneta estourou, cagou o caderno de questões todo. Enfim, e foi uma lambança. Assim, e você, além disso, você tem que estar familiarizado com a prova. Você tem que ver se a prova é discursiva, ou se é múltipla escolha. E na hora que você ver o cartão, você tem que ler exatamente as instruções e segui-las à risca. Na hora de preencher o quadradinho, o circulozinho, tomar todo o cuidadinho do mundo. Porque às vezes você está fazendo a prova, o senhor fez tanta questão, está tão cansado, sua cabeça vai no automático, e às vezes pode correr o risco de você marcar duas na mesma questão, de marcar o que era na um, marcar na dois. Porque seu corpo não aguenta, sua cabeça também não aguenta. Então é uma coisa que eu aconselho. Quando você fizer uma questão, uma prova, marca logo no cartão. Você fez a questão A, B, C, D e E. Você acha que a B está certa. Você falou que a A que é absurda, a C, A, D e a E também não podem ser. Conferiu? Conferiu. Vai lá e marca no cartão. Então, é assim, cada questão que você vai fazendo, vai marcando no cartão. E além de... Isso te poupa tempo. Isso vai te dar pontos porque você vai ficar com mais tempo de se dedicar às questões mais difíceis ou mais trabalhosas. Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Enfim, quando você for fazer a prova, se você é uma pessoa que costuma ficar muito tensa, muito ansiosa, leve, assim, alguma coisa pra te extrair. Por exemplo, leve seu celular, assim, mas você não vai poder entrar com seu celular na hora da prova. Você vai ter que desligar e tirar a bateria. Lógico, mas, assim, quando a hora antes de você fazer a prova, leva, joga um joguinho, ou leva um livro e lê, ou põe um fone de ouvido e ouve uma música relaxante ou uma música que você goste, desde que isso não te deixe mais agitado. e quando chegar lá na sala eles vão te dar um envelopinho, um lacrado que você vai colocar o seu fone e o seu celular e a sua bateria. Agora, o que você deve levar além do essencial que é caneta, lápis e borracha? É sempre bom você levar comida e água porque você não vai poder sair pra comprar comida e você não vai poder sair toda hora pra beber água. Cara, na maioria das vezes esses concursos eles são muitas horas de prova, eles são de três horas pra cima. Seu organismo não aguenta ficar três horas seguidas lá só escrevendo, escrevendo, resolvendo, 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 resolvendo. Não aguenta, uma hora você vai sentir fome, uma hora você vai sentir sede. assim, eu não aconselho você ir sem comer. Você tem que ir bem alimentado. Assim, você tem que fazer um lanche ou um almoço bem reforçado mas ao mesmo tempo com nada que te pese. Por exemplo, você não vai comer um bife com batata frita com linguiça bacon a porra toda? Também não é assim. Assim, se você, se não vai te fazer mal, por exemplo, come um pão com ovo, come bem no café da manhã, eu não tô falando pão bem demais, vou fazer aquele café do manhã reforçado. Come pão, com nescau, com cereal, uma fruta. E quando você for levar comida, eu sempre aconselho você levar uma coisa doce e algo salgado. Por quê? Eu vou explicar. O doce é por causa da glicose. O cérebro, o sistema nervoso em geral, principalmente o central, que no caso o cérebro, que é o que você vai mais usar pra fazer a prova, ele só utiliza a glicose no seu metabolismo. Pra ele funcionar, pra você pensar, raciocinar, resolver as questões, ou qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida, você depende do sistema nervoso central e ele consome glicose. Especialmente você fazendo prova, você tende a gastar energia com muita rapidez. e você vai tender a sentir muita fome. E o açúcar, uma comida doce, é muito importante, porque você come. Além de você se alimentar, você tá fornecendo energia pro seu sistema nervoso, porque a glicose é uma molécula relativamente pequena. quando ela cai no estômago, seu estômago possui alguns vasos sanguíneos que levam alguns micronutrientes ou sais minerais ou moléculas pequenas diretamente pro fígado, onde ele metaboliza e direciona pro resto do seu corpo. A glicose é uma delas. E além de você ter um desempenho mental melhor, ela te traz mais disposição também e você fica menos tenso, você fica uma pessoa mais feliz. Eu nunca vi ninguém ficar triste comendo chocolate. Brincadeiras à parte. Agora, o salgado é importante, porque uma hora você se desgasta tanto fazendo questão, fazendo prova, você vai botar lá mil, correndo, fazendo uma maratona mental. E também pelo próprio cansaço físico devido ao cansaço mental que também leva ao físico, a tensão que você tá lá, porque você fica sob pressão. A adrenalina no teu sangue tá um pouco alta. Só que eu não digo que essa ansiedade ela é ruim. Ela é ruim quando ela atrapalha, quando ela começa a te atrapalhar. Então você tem que saber administrar, principalmente. Mas um pouco de ansiedade ela te ajuda, porque ela mantém seu cérebro a mil e ela te impulsiona a resolver as coisas, inclusive seu raciocínio fica mais rápido. Agora voltando. Do salgado, o cansaço físico, mental que leva ao físico, ele faz com que sua pressão abaixe. principalmente em dias de muito calor que você ainda sua, transpira, perde muita água e eletrólitos, uma coisa salgada, tipo uma batata chips, um Doritos, um biscoito salgado em geral, é bom pra isso. Agora, quanto à água, se os neurônios, na verdade, se os neurônios em geral, ele pra funcionar, além de glicose, ele consome muita água e quando você sente sede, seu organismo se desgasta muito mais. Aliás, o seu organismo já entra em falência bem antes de você sentir sede. Quando você tá sentindo sede é porque teu corpo tá falando assim, porra, não dá mais não. Não dá mais. Agora, uma última coisa que é o mais importante e que nossas mães sempre falam isso. Pode até parecer clichê demais eu falar. Primeiro, resolva as questões mais fáceis e depois as mais difíceis. Como assim? Comece a prova. Desculpa, gente. Comece a prova primeiro pelas disciplinas que você tem mais domínio e depois deixe as mais trabalhosas e as mais difíceis pro final. Em que você vai fazer uma questão ah, fiz a primeira fiz a segunda essa terceira não tô conseguindo tem alguma coisa errada isso te mina psicologicamente e quando você vê você tenta fazer as vezes você já está desgastado e isso vai atrapalhar seu desempenho nas próximas questões. Bom enfim, gente esses são essas são as dicas essenciais para o grande dia de vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês quiserem dar um joinha pra minha pessoa é só apertar lá embaixo e se vocês tiverem gostado do meu vídeo do assunto ou da minha pessoa ou do sei lá o que é só se inscrever lá embaixo também. Enfim, gente eu desejo a todos vocês boa sorte nos concursos que vocês estão indo fazer ou que vão fazer um dia e bons estudos também e boa sorte principalmente. Tchau, gente! Tchau, gente!